Fazendo as questões do Enem em menos de um minuto, bora? Eu tô me divertindo horrores fazendo esse quadro. Questão 11. Situacional, regional, sociocultural, geracional, ocupacional. As falas são representativas da variedade linguística. Evanildo, postadoria, ok, parece geracional. Dades mais longas, idade acentuou o lado cientista. Tom técnico na conversa, a científica é literária. Lexicologia, novo mundo percebeu permanubucano. Incucou com estrangeirismos. Radar de velocidade reportado à frente. Tá, apesar de ele falar pernambucano, eu não acho que é regional, não. Ele acentuou muito a questão da idade. Então eu acho a D mais óbvia, eu vou de D. Questão 11, letra... Letra E, como assim? Letra E, senhor. Eu não marcaria E, de jeito nenhum. Tá, eu acho que ele queria ocupacional, por causa... Bom, ele trabalhou o tempo todo com isso, né, então... Eu não marcaria letra E, não. Tem questão de linguagem que a gente só aceita, né? Essas vocês acertaram ou vocês erraram? Questão 12. Registro oral pra escrita, classe social ganhou prestígio, função inicial manteve, sentimento de identidade consolidado, perfil etário homogêneo. Por que que a língua tem sido preservada? Tabatinga, meninas gerais, estigmatizada, classe social. Falado por meninos pobres vindo da tabatinga. Língua dos engraxate. Muitos trabalhadores conversavam nessa língua. Utilizado por nervos escravizados como uma espécie de língua secreta. E os falantes têm uma forte consciência de sua relação com a descendência africana e a importância de preservar a fala. Passam a ver a língua como um legado recebido e tem o cuidado de transmitir as próximas gerações. Não é oral pra escrita. Não é prestígio de classe social. A função mudou. Ah, letra D. Sentimento de identidade linguística consolidado. Deixa eu ver aí. Perfim etário? Não. Vamos de D. Essa não tem como errar. Doze letra D? Doze letra D. Questão treze. E se você gosta desse tipo de vídeo, já comenta aqui pra me dar engajamento porque é um vídeo que geralmente flopa. Então eu tô brincando de fazer um desafio a cada trinta comentários eu faço mais um vídeo desse. Vamos de treze. Sugerir soluções. Estabelecer uma relação. Comparar o desempenho acadêmico. Informar o leitor o impacto da pobreza menstrual. Orientar o público necessidade de rotinas. Função referencial da linguagem. Cumpre o propósito D. Ganjo do pouco dinheiro. Vulnerável. Dois fatores. Conhecimento. Acaba entrando na lista do antigo superfluo. Superfluo. Palavra que sempre me causa traumas. Se você não sabe, eu escrevi su-per-lo. E na verdade é superfluo. Sabe? Só descobri isso anos depois. Onde estávamos? Falta absorvente. Desempenho dos estudantes. Intimina relatando ter conseguido gravidez menor. Número ainda maior. 1,4,4 estudante. Tá bem informando e mostrando o quão grave é a situação, certo? Então eu acho que ele não está necessariamente dando sugestões. Não faz simplesmente a relação. Não está comparando desempenho acadêmico de mulheres e homens. Gente, que alternativas são essas? Pô, a letra D ela é muito boa. Está informando o impacto da pobreza menstrual na vida das mulheres. Eu vou de D. 13 letra D. 13 letra D. Obrigada. Foi. Só de cara? Sem ler o texto. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Eu acho que não é a A. Ó, eu diria que é C sem ler o texto. Vamos ler o texto. Vamos ver se é C. Imagina quem vem de fora. Beleza. Maranhense. Podcasts. Ok. Com saudades do Maranhão. Vendo Rio de Janeiro. O dicionário Maranhense. Primeira vez que foi uma padaria. Pedi 3 reais de pães misturados. Sorriu. Não existe pão misturado. Ok. Não exige indicionalização. Restritas. Não falou nada de questão coloquial. Para mim ainda é C. Ah, C tá linda. Ah, C tem cheiro de certa, sabe? Vamos ver? 14 letra C. Ótimo. Foi só aquele susto aquela primeira. 15. Texto gigante. Disponível a prontuário único. Acesso e atendimento médico. Disponível a tecnológicos. Diferentes especialidades. Infraestrutura para ter trabalho remoto de médicos. Se eu fosse em uma agora, eu adoro fazer esse exercício. Sem ler o texto. Qual que eu marcaria? Não, acho que essa depende do texto. Mas eu gostei muito da B. Porque todas elas são boas, né? Depende do que o texto tá falando. Telemedicina pra todos. Nem todos estão preparados. Ferramenta valiosa. Pá, pá, pá. Estratégia de saúde digital. O objetivo é facilitar a troca de informações. Continuidade do cuidado. Setor público e privado. Prontuário eletrônico unificado do cidadão. Nem todas as pessoas estão preparadas para aproveitar os cuidados. Esperar barreiras geográficas. Nem todos têm esse alcance positivo tecnológicos. Uma conexão de internet. É um desafio para pacientes profissionais. Ok. O texto ressalta que um dos benefícios da tecnologia é o fato de... A letra B é muito boa. A letra A... Eu não diria que seria um benefício. É uma coisa que eles estão tentando. Não é exame, é consulta. Não diria integração da especialidade. Porque até ele colocou aqui, mas é uma coisa muito pequena. Eu acho que tem uma coisa maior. Sabe quando a alternativa é muito restrita? Geralmente ela não tá certa. Um dos benefícios é garantir infraestrutura? Na verdade, garantir infraestrutura não é um benefício. É um requisito, sabe? Eu vou de B. Vamos de B? Quinze letras. A letra B. Ó, esse o comando me ajudou muito. Porque todas elas tinham cara de certa. Mas eu queria de fato o benefício. Fechou? E me conta aqui se esse raciocínio tá te ajudando a pensar melhor. E também as questões de linguagem.